O incêndio começou por volta das 9 horas da noite, horário de Brasília. Rapidamente, as chamas tomaram as estruturas de um prédio em construção. Era possível ver a nuvem negra e espessa no céu de diversos pontos da cidade de São Francisco. O prédio fica em uma área industrial próxima à Baía de São Francisco. O estádio AT&T também fica próximo ao local. Edifícios próximos tiveram de ser evacuados. Cerca de 150 bombeiros foram acionados para controlar as chamas de um dos piores incêndios da cidade. As causas do incêndio ainda não foram descobertas e não há relatos de vítimas.